Eu trabalho com tudo e gosto de trabalhar, gosto muito de escrever, gosto muito de ensinar, mas essencialmente gosto de pôr a mão na massa. Saiu um estudo há pouco tempo que dizia que nós tínhamos interações com o nosso smartphone diariamente, 1500 vezes. E efetivamente as redes sociais hoje são os grandes polos de informação. E hoje as redes sociais têm esse downsize, que é que estás sempre a comparar com os outros. É muito mais fácil tu gerares credibilidade com o vídeo do que é tu gerares com a imagem ou com o texto. Quem trabalha com televisão perceber que as pessoas hoje não querem consumir aquilo que é imposto. As pessoas querem consumir aquilo que elas têm interesse em consumir. E uma Netflix veio resolver isso. As pessoas consomem aquilo que elas querem. Sem anúncios, sem publicidade, sem tretas, elas consomem aquilo que elas querem. E isso é um engano tão grande, tão grande, tão grande. E a internet trouxe essa desvantagem. É que tu, antigamente, nós estávamos aqui no nosso país, no nosso bairro e a gente competia uns com os outros. Nós agora competimos com o mundo inteiro. E aí 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 E aí